Opa, tudo bem? Está estudando para o concurso da PM Santa Catarina e está desesperado com o raciocínio lógico? Está pensando em desistir aí por conta do raciocínio lógico nessa reta final? Calma, vem comigo até o final que esse vídeo vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão nós ajudamos nossos alunos a aprender raciocínio lógico de uma maneira rápida, simples e definitiva, transformando a história das suas vidas através do método MPP. Nesse vídeo você vai ver a sua aprovação na PM Santa Catarina sem estresse. Eu vou ensinar para vocês assuntos que vão estar na sua prova e vão fazer um diferencial lá no dia da prova, tudo bem? Mas antes de começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações apertando no sininho, por quê? O primeiro passo para você aprender raciocínio lógico é estar inscrito no nosso canal que todo dia tem vídeo novo e você vai ver aqui nos assistir. Então, simbora lá. Mas Renato, eu não consigo, isso não é para mim, será que eu vou conseguir? Vai, por quê? Se nós não tivéssemos vivenciando diariamente os casos de sucesso dos nossos alunos, nós também ficaríamos com essa pulga atrás da orelha. Mas, olha o caso de sucesso do Leon aqui. Acabei de ser aprovado no concurso da Prefeitura de Salvador, sendo o 08 gabaritando a prova de RLM. Agradeço muito, mas é muito mesmo os professores Marcão e Renato. Mas não paro por aqui, seguimos com o foco na PRF 2020 ou 2021. Show de bola, parabéns, Leon, e muito obrigado por trazer para a gente esse depoimento gabaritando a prova da Prefeitura de Salvador e sendo aprovado aí, sendo 08. Muito bom, muito bom. O próximo será você. O método funciona? Sim. Mas olha só, você tem que seguir o método. É muito simples. Apenas siga o método. Então, vamos começar. Minhas redes sociais estão aqui, ó. Meu Instagram e meu Facebook. Tá aqui. Meu Instagram e meu Facebook. Troca o like e sigo de volta. Do Marcão também tá ali. Ele troca o like e segue de volta. E agora, simbora fazer a primeira questão. Antes de começar, antes do cura comer aqui, né? Baixe o material da aula aqui embaixo. Baixe o material, que assim você entra na nossa lista VIP e recebe conteúdos exclusivos, tá bom? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a negação da afirmação. Se fizer sol, então, ó. Não apareceu aqui, mas eu escrevo. Então, eu vou trabalhar de bicicleta. Então, ó. Ele quer a negação dessa. Galera, eu quero negar o sem, então. Como é que eu faço para negar o sem, então? Você tem que ter na mente. Se liga aqui. No método MPP, o macete para negar o sem, então, é esse aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Qual é o meu macete para negar o sem, então, galera? O macete para eu negar o sem, então, é o que a gente chama de mané, tá? É o famoso mané. O que é mané? Olha, preto tá com... Olha, sacode, tá contido. Mané. O que é o mané, galera? Mantém. Mantém. A da frente, você mantém. E a de trás, você nega. Mantém e nega. Isso que é o mané. Mantém e nega. Ou seja, primeiro... Só que, olha só, pessoal. Tem uma coisa muito importante que a galera acaba não prestando muita atenção. Sempre que for para negar o sem, então, a primeira coisa que você faz é tirar o sem, então, da parada e colocar o E, tá? Depois, tu usa o mané. O que é o mané? Mantém, ó. Fizer sol. Mantém. Vai ficar? Faz sol, né? Faz sol. E agora tu vai e nega. Eu vou trabalhar de bicicleta. Nega isso daí para mim. Como é que vai ficar? Não vou... Não vou trabalhar... Não vou trabalhar de bicicleta. Essa é a negação. Tá legal? Então, como é que fica a negação? Faz sol e eu não vou trabalhar de bicicleta. Qual é o meu gabarito? Letra A. Marco V da Vitória. Faz sol e eu não vou trabalhar de bicicleta. Show de bola? Show de bola? Show de bola? Promete que não vai errar isso daí? Beleza. Então, simbora para a próxima. Ó. Na sua banca em CAB, que tem tudo a ver com a FUNCAB, vocês têm que ficar ligados nesse tipo de questão aqui. No outro aulão, eu falei isso com vocês e eu acho que vocês se ligaram para não errar. Então, vamos lá. Vem aqui comigo. Vamos apertar nessa ponta. Agora... Vamos ver se agora vai. Beleza. Vamos lá. Dizer que não é verdade que... Francisca Dentista e... Foca no coletivo eu. Tânia Enfermeira. É logicamente equivalente a dizer que é verdade que... Galera, essas questões de não é verdade que, é verdade que, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que focar nisso. Quando ele falar não é verdade que, ele pode falar duas situações. Primeira situação, quando falar não é verdade que... Quando falar não é verdade que... E, logo depois, falar é verdade, nós estamos diante de um problema de negação. Tudo bem? Quando falar não é verdade que... E falar é verdade, é negação. E qual é a outra situação? Quando falar não é verdade que... E falar não é verdade que... De novo... Aí o problema é de equivalência. Você tem que saber isso, porque a sua banca vai cobrar isso. Tudo bem? Eles cobram. Então, como é que eu vou saber? Toda vez que falar não é verdade que... E logo em seguida falar é verdade, eu estou diante de um problema de... Negação. E toda vez que falar não é verdade que... E falar de novo não é verdade que... Estamos diante de um problema de... Equivalência. Churibola? Tranquilo, tranquilo. Zero trauma. Beleza. Essa questão falou o quê? Não é verdade que... E aqui ela fala... É verdade que... Então, o problema é de... Negação. Então, eu vou ter que negar o E. Tudo bem? E como eu nego o E? Mudo para o O e nego todo mundo. Olha que legal. O E aqui vai virar O e eu nego todo mundo. Francisco é dentista. Vai ficar... Francisco não é dentista. Ou... Tânia é enfermeira. Vai ficar Tânia não é enfermeira. Qual é o meu gabarito aí? Letra... Ó, Francisco não é dentista. Ou... Tânia não é enfermeira. Qual é o meu gabarito correto? Letra... B de bola. Marca aí o V da vitória e se embora fazer a próxima. Vamos lá? Maravilha, né? Gostosinho. Não erra. Vamos lá. Próxima questão. O que que diz? Ó. Se a cantora Alciônia é maranhense, é então, ó. Se a cantora Alciônia é maranhense, então, ela é nordestila com muito orgulho. Portanto, opa, calma aí. Toda questão que te dá um C então e manda um portanto, que é concluir, é uma questão de equivalência. E existem duas equivalências que vocês devem saber. A equivalência 1 é o nega tudo inverte. E a equivalência 2 é o Neymar. Neymar, né? Então, você sempre vai começar usando a equivalência 1. Tudo bem? Você sempre vai começar usando a equivalência o quê, galera? 1. Como é que é a equivalência 1? É o nega tudo inverte. Ou seja, o C então, ele permanece aqui na meiuca. Tá legal? Ele vai permanecer na meiuca. E você vai negar tudo e inverter a ordem. Ou seja, aqui atrás, tá? Ela é nordestina com muito orgulho. Ela é Alciônia, né? Então, vai vir pra frente negando, ó. É nordestina com muito orgulho, vai ver. Se Alcione não é nordestina com muito orgulho, então, aqui tá o quê? É Maranhense, vai lá pra trás, fica o quê? Ela não é o quê, galera? Maranhense. Correto? Ela não é Maranhense. Show de bola? Agora eu tenho que ver se alguma opção tem isso. Vamos ver aqui a letra A. Se a cantora Alcione não é Maranhense, então, ela é nordestina com muito orgulho. Não. Tem que ser. Se a Alcione não é nordestina, tá fora. Letra B. Se a cantora Alcione é nordestina, tá errado. C. Se a cantora Alcione é maranhense, tá errado. Tem que ser. Não é nordestina. D. Se a cantora Alcione é nordestina, tá errado também. Letra E. Se a cantora Alcione não é nordestina com muito orgulho, então, ela não é maranhense. Certíssimo. Qual é o meu gabarito? Letra E. Marca aí o V da vitória na letra E. E vai ser feliz disso aí. Muito bom. Vamos lá pra próxima? Deixa eu apagar. Deixa eu ir embora. Essa questão aqui. Se todos os maranhenses são nordestinos. Olha o que ele falou. Todos os maranhenses são o quê? Nordestinos. Né? E todos os nordestinos são brasileiros. Então, pode-se concluir que... Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Galera, questãozinha de diagrama lógico. Questão de diagrama lógico, povo lindo. O que a gente faz pra resolver? A gente monta o diagrama. Vou começar com o primeiro. Todos os maranhenses são nordestinos. Olha só. Sempre você tem dois conjuntos. E no todo fica o primeiro dentro do segundo. Então, vamos lá. Todos os maranhenses são o quê? Nordestinos. O primeiro conjunto tem que ficar dentro do segundo. Então, ó. Maranhense dentro dos nordestinos. Correto ou não? Maranhense dentro de quem, gente? Dos nordestinos. Show de bola? Agora, todos os nordestinos são brasileiros. O que tem que acontecer? O nordestino dentro do brasileiro. O nordestino tá aqui. Ele tem que ficar dentro de quem? Do brasileiro que vai vir por fora. Agora, a resposta correta tem que dar certo nesse diagrama aí que eu montei. Então, vamos lá. Todos os nordestinos são maranhenses. Galera, o todo. É só você ver se o primeiro conjunto tá dentro do segundo. Se isso aconteceu, ok. Se não, tá errado. Legal? Então, vamos lá. Todos os nordestinos são o quê, galera? Maranhense aí. O nordestino tá dentro do maranhense? Não. Então, a letra A tá fora. Letra B. Povo. É possível existir um maranhense que não seja nordestino? Impossível. Porque todos são. Todos os brasileiros são maranhenses? Não. Então, gente, se não é A, não é a B, não é a C, não é a D, só pode ser a letra A. Marca e vai-se embora, né? Mas, vamos ler. É possível existir um nordestino que não seja maranhense? Sim, essa galera aqui do lado de fora. Então, qual é o meu gabarito? A letra A. Matei aí a letra E. Sem medo de ser feliz. Simbora lá. Fazer a próxima. Próxima questão. Vamos lá. Tá bem gostosinho, né, esse olhão, pra você não errar. Então, vamos lá. Em uma cidade do interior da Bahia, uma pesquisa foi feita sobre a ocorrência de sintomas em pessoas infectadas dos vírus da dengue. Tabela seguinte mostra a resposta dos entrevistados. sabendo-se que 250 pessoas foram entrevistadas, pode-se afirmar que o número, o que, galera? Total de pessoas que apresentaram somente dois sintomas, ó, somente o que? Dois sintomas. Somente dois sintomas. Eu vou dizer, meu Deus, como é que eu vou fazer, Renato? Gente, olha pra cá. Presta atenção. Se liga. Olha só. Ele quer somente dois. Eu vou botar aqui o diagrama pra você entender. Você tem a febre, você tem a náusea e você tem a tontura. Tudo bem? Febre, náusea e tontura. Tá tudo ali. Correto? Como é que você vai fazer isso, galera? Somente dois. Ele quer essa galera aqui, mais essa, mais essa. Ou seja, você precisa achar a interseção dos três e diminuir de cada um. Que tem dois. Tudo bem? É isso que você vai ter que fazer. Mas, você precisa da interseção dos três. Aí você, meu Deus, Renato. Como é que eu vou fazer pra chegar na interseção dos três? Simples, cara. Sempre. Pega o macetão aqui. Sempre. Que você tiver a fim de achar a interseção dos três, não se estressa. Você vai somar quem faz um, quem faz três. Então, vamos lá. Um, três, cinco, mais um, três, cinco. 270, mais 150. Ó, 270, mais 150. 420, né? Essa soma aqui dá 420. E aqui dá x. Tudo bem? Então, vai ficar 420. Você vai somar. 420. Mais x, ok? E vai diminuir pela soma de quem faz dois. Sempre assim. Tudo bem? Então, sempre. Questão de três conjuntos. Pediu a interseção, o que você faz? Soma quem faz um. Soma a interseção. Se tivesse alguém que não fazia nada, você iria somar. E iria diminuir de quem faz dois. Isso vai dar o total. Sempre. Tá legal? Então, aqui, ó. É 70, 100 e 195. Então, vai ser isso menos 195. Correto? 4 igual, deixa eu botar mais pra cá. 420, mais x, menos 195. Isso daí vai ser igual a 250. Tudo bem? Isso daí vai ser igual a 250. Pra essa ponta, não tá muito boa, não. Não tá com tinta, mas não tá descendo esse negócio. Enfim, vamos de azul. É 420, menos 195. Vamos fazer essa conta. Aqui dá 1, 10 menos 5 é 5. Pega emprestado, 11 menos 9 é 2, 2. Então, isso daqui vai dar 225, mais x, igual a 250. Tudo bem? 225 que tá somando, vai pra lá diminuindo. Então, x é 250, menos 225. Logo, x vale 25. Tudo bem? Então, a interseção dos 3 é 25. Melhor do que montar aquele diagrama todo. Fazer um monte de conta. Pegou? Sempre que for pra achar a interseção dos 3. Ou a interseção dos 2. O processo é o mesmo. Você soma todo mundo que não é a interseção de 2. 420, o x que tá aqui. E soma a interseção dos 2. Aí tu faz 420 mais x, menos as interseções do 2, igual a 250. Show de bola? Aí vai matar. 25. Show? Só que não tem essa resposta. Agradece a Deus, né? Porque essa não é a resposta, gente. A resposta vai ser, na real, isso daqui. A resposta vai ser. Eu vou ter que pegar febre e náuseas. 35 menos 25. Que dá 10. Tá legal? Aí vou ter que pegar 65 menos 25. Que dá 40. Correto? Vou ter que pegar 95 menos 25, que dá 70. E no final somar, ó. 10 mais 40, mais 70, que dá 120. Qual é a minha letra? Letra A. Marco o V da vitória. E se embora. Beleza? Por que eu fiz isso? Porque eu tinha que somar esses caras, tá? Então, dá o teu pausa, copia. Vai cair na tua prova conjunto desse jeito, tá bom? Não erre. Se embora. Vamos pra próxima. Ah! Chegamos ao fim. Ah! Tava tão gostosinho. Então, eu tenho um convite pra você. Olha só. Clica aqui em algum lugar. Tem o link, tá? Do nosso curso. Clica e venha assistir uma aula do próprio curso. E ver todos os bônus que nós preparamos pra você. Beleza? Show de bola, então, galera. Deixa o seu like aí. Deixa no comentário se você gostou dessa aula. Se não gostou, também deixa. Eu quero saber. A ideia é sempre progredir. Sempre evoluir. Estamos em eterna evolução nesse mundo. E, com certeza, vamos ajudar a procurar sempre melhorar. E também, chama um amigo que, com certeza, precisa ver esse vídeo pra transformar sua vida. Vamos levar o método MPP pro maior número de pessoas possíveis, tá? Que assim, eu tenho certeza que a vida das pessoas vai ser mais tranquila, sem aquele medo da matemática. Essas coisas todas, tá legal? E a nossa mensagem final, ó. Se querer é poder, querer é vencer, ó. Se querer é poder, querer é vencer. Muito bom. Se você, ó, querer é poder, querer é vencer. Você pode, você é um vencedor. Ainda mais se você chegou até aqui. Porque você poderia ter ficado no meio do caminho. Mas não, você tá aqui. Então, lembre-se, você tá perto da vitória. Se querer é poder, querer é vencer. Vencer, tamo junto. Vamos vencer juntos, beleza? Muito obrigado a todos. Um beijo. Até uma próxima aula. Até lá. Valeu, gente.